Chama o Camila pra mim aí, por favor, e o Davi, antes de nós fechar essa festa, irmão, queria que vocês fizessem uma oração por nós, amém, amém, você falou, como é que sou, tô só o carro, mas amanhã tem um bocado de coisa pra resolver e a noite eu tô numa campanha aqui, mas ó, terça, quarta, quinta, sexta, não me clique, não me mande mensagem, porque eu não vou estar em Brasília, eu vou sair mais a esposa, não vou fazer problema, não é, mas não vai nada, eu vou ficar com a missão, tipo, levou a dor do mundo, é doido, é fazer o melhor de um menino, é de mim, rapaz, né, gostou Jonas, Cadê esse leite, tá aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sabe aqui, isso, isso aqui é parte da família, cadê a carne também, a comida, meu Deus do céu, cadê, deixa eu chamar, pastora, pastora Glaucia, Vem que nos dá essa honra com seu marido, e orar por nós, vem cá, pastora, isso, sobe aqui, menino, sobe aqui, pra ver se tu melhora, esse menino tem uma energia terrível, fica do lado da tua avó aqui, isso, meu Deus, É só uma parte aqui, mas tá bom, cadê a Luísa, chama a Luísa pra mim, diga que eu tô mandando chamar, tá lá no escritório, diga que eu tô mandando chamar, É a que tá solteira, eu esqueço, não, mas tem, eu tenho um achado lá dentro do meu escritório, o cara que quiser namorar com ela tem que ir me procurar lá no escritório, Os cunhados estão tudo aí, Zuleide, isso, é casa, isso, Zuleide é a esposa do pastor Jonah, Ken é a esposa do Felipe, Camila é a esposa do Davi, Deixa a esposa na frente, Davi, vai, isso, a Sara é a esposa do Mateus, essa é a Karen, essa aqui é a Liana, que é a esposa do Júnior, Essa aqui é a minha neta, a Júnior, tá solteira, mas o cara que foi namorar com ela tem que conversar com o pai dela, Aleluia, Jesus, a paz do Senhor, a igreja, a família cresceu mesmo, hein, Hebreus, glória a Deus, que bênção, Quando conheci o Hebreus, eram os meninos, tudo pequenininhos, né, agora a gente tá tudo querendo família, glória a Deus, É, que bênção, amém, vamos orar, nossa família linda, maravilhosa, Que Deus colocou nessa terra, para nos abençoar, amém, querido Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite, Pai, queremos agradecer o Senhor em primeiro lugar, Meu Deus querido, e queremos também, vai apresentar essa família, meu Deus, ao Senhor, Meu Deus, que o Senhor venha derramar chuvas de bênção, derramar a sua graça, a sua unção, proteção, meu Deus, Jesus, que o Senhor venha guardar essa família, debaixo da sobra das suas asas, meu Deus, querido, Aleluia, que a mão do Senhor, venha acender, meu Deus, essa chama, a cada dia que se passar, meu Deus, E que essa família venha crescer, mais e mais, para que o Teu nome, seja glorificado, dia por dia, Oh, meu Deus, semanas após semana, meses após meses, e anos após anos, meu Deus, Toma nas Tuas mãos, o Deus servo, reverendo Paulo Miranda, a sua esposa, pastora Sônia, Meu Deus, e todos os filhos, noranjeiros, netos, meu Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, Cobre com o Teu sangue, e dê a vitória, em nome de Jesus. Mãozinha para frente, peça pastólica, com o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo. Ah, peraí, irmão, peraí, o pastor João me atrapalhou. A gente vai fazer um encerramento, aí parece que todo mundo desce para cá, pega um pouquinho mais para frente, e assim que anulterna do celular, por favor. Gente, nós vamos precisar dos celulares, tá? Vocês vão ligar as luzes dos celulares. Isso, cadê? Tem celular aí com bateria carregada. O pessoal vai apagar a luz. Isso, cara. Deus, vai, deixa no clima que isso vai pegar aquele nome celular. Cadê as lamparinas aí? Minhas lamparinas. Acende. Opa, tá, tá, tá nascido aí, ó. O baralhão ali. Cadê, vocês estão sem celular aí? Não, gente, ninguém é sem celular, gente. Cadê você bateando? Se puder vir para cá, eu vim para o meio aqui. Pastoriano. Para cá, põe para cá. Isso. Aí, vai ser. Cadê do senhor? Obrigado. Ó, nós vamos tirar a iluminação aqui do reverendo, ela vai botar o celular virado pra vocês, cadê aí as luzes? Eu vou falar que essa luz se multiplicou e aí vocês fazem isso aqui, ó, e quando eu fizer assim, todo mundo vem pra lá, aí vocês podem ligar aí, né? E essa luz se multiplicou e aí você liga e quando ele ligar você fala, vem pra missão e faz barulho, né? Até barulho é bom ir ver. Não, mas eles só passam a luz depois que todo mundo brilhar, ó. Gritar, gritar. Vamos lá, luz sai, ó, todo mundo, luz lá em cima, vai. E essa luz se multiplicou. Vem pra mim, tá bom! Foi o ensaio, agora vamos todo mundo, valeu! Agora vocês já sabem, vai ficar ótimo, vamos lá, ó. E essa luz se multiplicou. Calma, calma, calma. Calma, calma. E essa luz se multiplicou. Calma, calma. Calma. Manzinha, com amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo, a douce presença do amado Jesus, Esteja sobrevindo De cada um de vós Aqui agora para todos Sempre, todo dia Amém Amém